Agora eu vou ao vivo, meu querido, certo? Com o meu querido Ramon Lisboa, que como eu falei, tá ao vivo diretamente do novo estúdio da TV Aratu, lá no Doca 1, né? E desde cedo nós estamos mostrando com nossa querida Silvana Freire, com o meu querido Casimiro também no QVP. E agora, claro, que no Programa Universo nós vamos mostrar esse espaço maravilhoso lá no Doca 1, o estúdio da TV Aratu. Mostrando um repórter folgado, que não é que simplesmente está achando que está na sala de estar da casa dele, certo? Mas é isso aí, quem é cara de pau, faz ao vivo. Né, meu querido Ramon Lisboa? Muito boa tarde. Sempre com a mensagem de paz, boa tarde, viu, Léo? Mas a sensação aqui no Doca 1 é exatamente essa de a gente estar em casa, na sala de casa, porque é um lugar aconchegante, acolhedor, um espaço de criatividade, é o polo de economia criativa. Olha que coisa bonita, agora eu vou levantar com bastante dificuldade. E aí que está o problema, tá? Para você que não viu no nosso Bom Dia Bahia, no nosso QVP, ter noção de quão bonito é o Doca 1. Olha que espaço bonito, criativo, bastante colorido, que aí desenvolve, obviamente, a criatividade, um lugar aberto ao novo, um centro motivador e de inspiração. Lembrando que o Doca 1 é referência em economia criativa no Brasil e quem sabe no mundo serão concebidas aqui boas ideias. E dentro de boas ideias tem boas gastronomias, bons pratos, pratos bonitos. E, obviamente, a gente vai mostrar... Vem comigo, Daru Serqueira! Caminhando aqui pelo Doca 1, um espaço gigante, como eu já disse, acolhedor. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, um grande estúdio, não só o da TV Era Tu, mas tem um outro estúdio, onde serão concebidos diversos projetos, como podcasts, gravações de campanhas publicitárias aqui no Doca 1. E agora a gente vai para uma parte que não é muito agradável para o repórter, que é a parte da comida. Me deram a missão. Boa tarde, viu, meu irmão? Eu tenho uma missão, uma missão difícil. É mostrar um pouco da culinária, porque dentro dos espaços aqui do Doca 1 tem a parte gastronômica, que já vem movimentando há mais ou menos um mês esta área aqui do centro da cidade, o comércio da cidade, na Avenida Terminal da França, onde tem uma parte comercial gigante da nossa cidade e, obviamente, que o espaço é acolhedor. A gente vai conhecer um pouco do Dona Mariquita. Já chega aqui com essa energia maravilhosa. O espaço é bonito, eu já disse. Dona Mariquita, que já tem anos e anos, ficava também em outro ponto na orla da capital baiana, que é ali na região do Rio Vermelho. E agora está aqui, em mais um polo, no Doca 1. E olha que coisa bonita. Olha como ela está numa pose retada. Maravilhosa. Olha ali, a Dona Leila é Dona Mariquita, a dona é Dona Leila, e a parte boa... Tudo bom, minha gata? Tudo ótimo. Eu vou sentar aqui, porque se a gente está em frente ao mar da capital baiana, a gente tem o quê? Frutos do mar. Uma moqueca borbulhando. Eu já imaginava, já que a gente está aqui na parte da Cidade Baixa, que é uma área, na Baía de Todos os Santos, que tem como principal fonte os mariscos, tem moqueca de quê aqui hoje? Aqui é uma moqueca de camarão. Que coisa difícil, né? Conta um pouco do que o cliente que vem aqui na Doca recebe em troca. Olha, aqui na Doca, em frente à Baía de Todos os Santos, você vai encontrar frutos do mar da Baía de Todos os Santos, né? Então tem caranguejo, tem caldo de carangondé, tem... Tem aratu em homenagem à TV Aratu também. Tem, tem aratu, tem siri, tem caranguejo, tem tudo de bom. Mas não se restringe apenas a frutos do mar. Tem outras opções também, para quem gosta de passear por outras proteínas. É. Aí eu tive que trazer a comidinha patrimonial do Rio Vermelho. Aí não teve jeito, né? Aqui é a sua casa de varaneio, assim a gente pode dizer. Exatamente. Dona Leila, dona do Dona Mariquita. Ela me proibiu de chamar de dona, mas eu, infelizmente, continuo com a mania. A mania ensinou, dona é dona, senhora é senhora, né? A gente traz de cara. Não é, Leila não é dona, a Leila é Leilinha. É Leilinha, Leilinha. Sabe o que eu queria, Leilinha? Uma coisa difícil. É uma pauta que nenhum repórter gosta. É a pauta de comida. Eu tô vendo o pirão olhando pra mim, ele olhando pra mim, eu olhando pra ele. Tô vendo esse dendê exalando aqui. Eu queria comer, pode ser? Claro, com certeza. Pra eu ser bem-vindo e voltar mais vezes, eu queria que a senhora me servisse. Sabe por quê? Não é por isso, não. É porque eu sou desastrado. E se eu derrubar a comida ao vivo, vai ficar feio pra mim. Pode ser? Claro, pode deixar que eu vou te servir. E eu não vou derrubar uma moqueca, né, rapaz? Claro que não. Por favor, vamos. Só pra você sentir daí, viu, Leila? Televisão não tem cheiro, ainda não inventaram um cheiro na televisão. Daqui a pouco, a gente vai mostrar outros espaços, além do estúdio da TV Eratú, que fica aqui no Doca 1. Eu, meu Deus, tô nervoso. O arroz, não precisa botar arroz agora, não. Daqui a pouco, a gente faz essa mistura. Ah, mas pra você ver o contraste do Dendê com o arroz branquinho. Há quanto tempo a senhora trabalha com a culinária? Olha, o Dona Mariquita já existe há 18 anos, né? Mas eu trabalho há uns 23 anos. Eu tenho restaurante já há muito tempo. E um prezo pra Léo, viu? Léozinho, Léozinho tá lá. Léozinho quer vir aqui. Convite tá feito, viu, Léo? Eu sei disso. Você pode vir, marca com o Alex. Alex, quando o Alex chegar em Salvador, vocês podem marcar. E aproveita e me trazem também, tá? Um beijo pra Alex também, né? Por favor, que eu nunca mais vi. Tô morrendo de saudade. Deixa eu te falar, Alex é um fã da gastronomia. E é um fã também de frutos do mar. Alex é uma pessoa que ama camarão. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de camarão quanto Alex Lopes. Ele deve estar assistindo através do aratum.com.br barra ao vivo. E deve estar nervoso. Que eu vou viver esse momento. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com o Alex. Outro dia... É fofoca, né? É fofoca. Ele fez uma matéria comigo e eu comecei a preparar a comida e eu disse, olha, só fica pronto quando a cebola estiver translúcida. E aí ele falou, translúcida? Como é isso? Você acredita que eu chego na feira de São Joaquim e todo mundo fala isso? Olha, eu faço aquela sua receita, mas eu sei que só tá pronto quando a cebola tá translúcida. O público que assiste a TV A Ratu pega a dica. Licença, viu? A senhora não vai comer comigo, não? Daqui a pouco. Daqui a pouco. É bom que sobra mais um pouquinho. Olha, a parte boa. Meu Deus do céu. Deixa eu botar o microfone aqui. Segura aqui pra mim. Por favor, Leilinha. Meu Deus. Obrigado, viu, produção? Obrigado, Doka 1. Eu gosto de fazer aquela... Peraí, não fique falando mal de mim ao vivo. Pelo amor de Deus. Ó. Aprovado. Gratidão. Eu volto com você, Léo. Ah, meu pai do céu. Ô, Ramon, manda um beijo aí pra Leilinha. Diga que eu também tô morrendo de saudade dela. Eu vou marcar com Catita e com o nosso querido Pedro Valente. Vamos chegar os três aí pra prestigiar ela nesse novo espaço aí, Dona Mariquita, no Doka 1. E vocês viram ali, né? Eu tô observando. Ele tá comendo o pirão, tá comendo ali a muqueca, mas catando todos os temperos. Quem já viu disso? Que menino amarelo é esse, pelo amor de Deus? Tá catando os temperos de muqueca, meu querido Ramon Lisboa? Não, nada disso. Peraí. Aqui o pimentão, ó. Vá, se defenda. Ó o pimentão aqui, ó. Ó. Repasse meu recado pra ela. Tá aí questionando nada. Daqui a pouco eu volto com vocês aí pra mostrar o estúdio da nossa TV Era Tu também. Mais tarde eu estarei lá na inauguração oficial, né? Com o meu querido Casemiro também que vai marcar presença. Eu vou voltar com ele. O meu querido Ramon Lisboa que continua lá no Doka 1 que vai ser inaugurado oficialmente hoje. Vocês já viram aí o restaurante Dona Mariquita, a nossa querida Leilinha. Vai ser um espaço realmente da economia criativa, né? De Salvador. Onde teremos estúdios, teremos o estúdio da própria TV Era Tu, mas estúdios pra, né, fazer podcasts, né, conteúdos digitais e tudo mais. Claro, com restaurantes, com diversão também. Né, meu querido Ramon? Me conte tudo aí. É isso, Leozinho. Você já disse tudo. O Doka 1 é multi, é pop, tem um pouco de tudo. E a gente vai fazendo esse tour. Lembrando que o Doka 1 vai ser inaugurado oficialmente hoje à noite. Mas, obviamente, a gente já passeia por tudo, já mostra tudo. E a gente vai mostrar agora, ó, o estúdio da Califórnia, que fica aqui no Doka 1. Momento de criar conteúdos, né? Podcasts. Olha que sala maravilhosa de podcasts. São diversos conteúdos produzidos aqui a partir de hoje. Tava pra falar com Thales Castro, que é diretor de criação e conteúdo do estúdio Califórnia. Eu já estou encantado com esse espaço, cara. É um espaço bonito. E a vista a gente nem viu ainda. Exatamente. A vista é um cenário à parte, né? Que além desses estúdios que a gente pode gravar aqui, né? Com o Chroma Key, tem a parte de podcasts, aqui tem um estúdio maior onde a gente pode fazer... Espera aí. Bora, quero entrar. Eu quero entrar. Por favor. Por favor, fique à vontade. Aqui é o nosso estúdio de podcast, a nossa sala de controle também aqui, onde a gente começou a gravar ontem, inclusive o primeiro podcast que saiu, o É Sobre Isso, com o Matheus Buente, Daniel Ferreira e Renata... Rafaela Libório, desculpa. Começou ontem, a gente teve Gabi Daoche como convidado. Toda segunda-feira já está rolando esse podcast e aqui também vai ser cenário de outros podcasts. Então, a gente está nesse processo agora, chegando aqui, conversando com a comunidade criativa de Salvador. A gente está aqui no polo de economia criativa, então, a gente está muito conectado à economia criativa. as pessoas que estão aqui para fazer isso e muita gente vai passar por aqui, seja na parte de música, de moda, de humor, que a gente também vai trabalhar para fazer aqui no nosso estúdio de podcast. Olha, a galera está em reforma, até porque vai ser inaugurado hoje, mas a gente termina invadindo tudo. Califórnia é mais uma parceira aqui do DOCA, assim como a TV Era Tu. A gente tem um estúdio fixo aqui com a vista panorâmica e eles também estão com a vista panorâmica. Não sei se tão bonita quanto a nossa. Aí eu vou puxar o peixe para a gente, mas olha esse espaço, esse estúdio aqui maravilhoso, que eu já percebo que vai ter também plateia. Outros produtos serão gravados aqui, apresentados unicamente da região central do Comércio de Salvador. Perfeito. A gente tem duas frentes importantes aqui, que é música e humor. A gente vai trabalhar com tudo, com moda, com outras partes da crânio e criativa, mas essas são as principais. E esse é o nosso estúdio do Forte, é o maior estúdio que a gente tem aqui. vocês estão vendo que está movimentado hoje, vai ter show aqui de noite e aqui é um espaço onde a gente vai ter programas de auditório, onde a gente tem um espaço multimídia, onde a gente pode fazer coisas com chroma key, enfim, além da vista maravilhosa que a gente tem aqui, né, da Bahia de Todos os Santos. Já vai dar esse spoiler, Dara Serqueira, meu cinegrafista está acabando com a minha surpresa. Olha a vista linda que a gente tem, a mesma vista do nosso estúdio da TV Eratul, estúdio panorâmico, daqui a pouco eu vou para o nosso estúdio, Silvana já movimentou por lá, Larissa Baracho no QVP, agora chegou a minha vez de mostrar um pouco do nosso estúdio e daqui a pouco eu vou para lá. Enquanto você vê esta vista, e faz parte, a gente percebe que tem algumas embarcações aqui, faz parte da nossa economia. este cenário será visto em outro momento porque faz parte da economia, faz parte do nosso Porto Salvador, tem as lanchinhas, tem outras embarcações também. Daqui a pouco eu volto ainda aqui da DOCA1. Com você, menino. Meninos, Léo Sampaio, eu estou acostumado com os dois juntos, mas é com você, Léo. Valeu, Ramon. Manda um abraço aí para a Thales, um amigo querido, grande ator, certo? Diga a ele que eu amei a camisa, amei, amei. É de influencers, influencers como esse que está na camisa dele que nós gostamos. Um abraço, um abraço para você, Ramon. Daqui a pouco ele volta para mostrar o estúdio da TV Heratul, certo? Vocês já conferiram aí desde de manhã cedo com a nossa querida Silvana Freire, mas eu estou curioso para mostrar aqui no programa Universo.